A Inês Godinho, em uma constelação como Necos, vários elementos se posicionam olhando para fora do campo. Qual o significado? Se está olhando para fora do campo, está com dificuldade de olhar para dentro. O que está acontecendo aqui dentro que as pessoas não podem ver? Interessante, não é? Porque quando olha para fora, é para não olhar para dentro. Eu vou falar assim, o que está acontecendo aqui dentro? Tem alguma tragédia, algum problema que precisa ser investigado. Aí você precisa descobrir o que é que tem dentro. E geralmente, o que puxa para dentro é mãe. O que olha para fora é pai. E quando vai para fora, está buscando algo ou está fugindo de algo? Geralmente, isso aí está fugindo de algo. Tem alguma dinâmica que ninguém quer ver. Então, tem alguma dinâmica sistêmica que precisa ser pesquisada para ver o que o sistema não quer ver, mas precisa ver. E aí O que é isso?